E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex, muito bem-vindos a mais um vídeo de Smash Legends aqui no canal Mugenarok Onde o vídeo de hoje é gameplay, onde eu pretendo jogar uma vez com cada um dos 12 heróis que eu tenho aqui Então, vamos lá, vocês verão eu irritado com certeza, porque quando eu pego um time que não joga, eu fico pistola Então por favor, já deixa a curtida que é muito importante, inscreva-se no canal, ativa o sininho, beleza? E vamos lá Gente, eu pego uns times aqui, vocês não tem ideia, por exemplo, uma Cinderela que não pula e não dá o chute Ou mesmo não dá o chute no chão, uma Alice que não solta a armadilha, literalmente a Chapeãozinho que não esconde É uma maravilha, eu pego uns grupos aqui que chega a manteiga derrete de raiva Vamos lá, então partiu, vocês sabem quando eu tô jogando eu falo um pouquinho menos, mas é isso aí Gente, eu acho o Peter, o personagem mais assim, talvez mais nojento do jogo, no sentido, o X dele é sem noção Vamos lá Vai pra lá que os negócios Aí ó, o X dele é muito abusivo Bobeou, bobeou, bobeou Bobeou Bobeou, perdeu a vez Bobeou, bobeou, tô falando Droga Boa daqui, Alice Vamos lá Boa Aí, acabou Nossa, bem na hora que eu morri Vamos lá, pelo menos o meu time jogou dessa vez, né, então foi da hora Nossa, mas o Peter fica boa O X dele é muito abusivo Ele e a Alice, eu acho que ainda são dois personagens mais nojentos desse jogo Falando nela Opa, na Alice Vamos jogar de Alice uma vez Aqui Aqui ó Alice bonitinha A... A Tecnomaga ridícula de overpower Essa daqui eu acho um pouquinho tenso jogar com ela Mas não é pior do que jogar com a Rainha Bruxa A Rainha Bruxa eu realmente acho difícil Essa daqui, o esquema com ela é a armadilha Pula E aperta o soco, né O Z aqui no caso Quando tiver quase caindo Por quê? Ela pega na área E ela pega muito fácil Ela é muito abusiva Dependendo O aprimoramento dela Que eu não tenho Ó a Catriel Parece o... O Catriel lá do... Que era no meu Discord Ó Então o esquema aqui É pular baixo Ó Pula Quando tiver caindo Aperta Ó Tá vendo? De novo, ó O esquema aqui com ele Com ela É bem simples, por sinal Ó Aqui Vamos lá Ali, ó Tá vendo? De novo Vamos lá Olha lá Peguei o gato pelas postas Aqui, ó Tá vendo, ó O esqueminha com ela é simples, gente Pulou Girada no ar Cara Espera baixar E é batata Tipo É ridículo É Cada personagem desse jogo Tem algum esqueminha muito tosco E a Alice não é uma que fica atrás não Ela é muito boa Só que assim Pra pegar o jeitinho pra fazer isso Demora E eu confesso que eu ainda não sei fazer direito Ó Essas foram duas personagens que eu Literalmente sei jogar Vamos pra uma que eu não sei jogar direito Que é a Cinderela Porque tem um esqueminha legal com ela Que é o que? Aperta o A segunda habilidade dela Que são três O ataque básico Habilidade Especial Aperta a habilidade Ataque básico Habilidade Opa Boa Ó É aqui Putz Bem na hora que eu vou fazer o negócio Eu caí Ah Ele me matou Ó Mas tá vendo O pessoal do meu grupo morreu muito rápido Kaiser que não tá Usando o soco Máel 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 Tá vendo? O problema é isso. A Flair e o Kaiser não estão jogando. Droga. Beleza, não, tá de boa. Se a Flair tankar ali por mais um segundinho, levou. É isso aí que conta. Não, beleza. Tá ótimo. Opa. Nossa, dá tempo, dá tempo. Dá tempo. Boa, Flair. Boa. Boa. Nossa, peraí. Opa, quase. Droga, morri. Sobrou o Kaiser. Se ele aguentar mais um segundinho, a gente leva. Não, não aguentou. O ruim é que o Peter spama muito a habilidade. Ah, perdemos. Empatou. Mano, empatou porque o meu time não tá jogando. Poderia pelo menos mostrar o MVP no final, sabe? Tipo, ó, tu jogou bem, tu jogou mal. Seria bem louco. Mas o Kaiser do grupo não tava jogando nada. A Flair tava jogando. O Kaiser esquece. Lá, próximo, então, deu empate. Então, não teve derrota. Gancho. Se não teve derrota, está bom. Porque eu não quero perder ponto. Ah, é. Tem que iniciar, né? Dor. Vamos lá. Eu não gosto quando dá empate, na verdade. Eu prefiro ganhar, claro, né? Mas também perder faz parte de paciência. Eu, pra fazer ponto nesse jogo, eu jogo Battle Royale. Bom, meu time... Impossível Flower... Ali pode ser que a... É, a Cinderela de trabalho. Não tem problema, né? Foi bem, cara. Ai, cara... Não sei. Quem é isso? O que ele tem que... Não sei. É, tu é, tu é, tu é, tu é. Gente, esses caras ficam me proteger. Eu vou me proteger. Tchau. Opa! Opa! Como que dá para atirar. E morri. Mas deu para levar o ponto, ó. Estou falando, segurei a bandeira ali. Você é louco. Agora vamos para todos. Nós vamos ter uma festa hoje, Sol. Opa! 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 Tá achando o que meu querido? Tá achando cocô de pinta pipoca? Opa! 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 Ae! Boa! É nóis! Vamos lá! Aí! Hehehehe! Tirando aquela da Cinderela que o cara não jogou. Vamos lá! Próxima! O louco! Quase... Olha! Quase Hacking 7! Vamos próximo aqui! Ahn... Duck Season! Essa daqui eu gosto bastante porque é bem simples segurar o ponto com ela, saca? Tipo... Como ela fica voando, facilita muito a vida. A gente pega ali o impulso com a vassoura, né? Que é o X. Aperta a transformação, o C, e fica carregando. É muito de boa jogar com ela. Depois que eles fizeram o rebalance que melhoraram, né? Ela ficou bem da hora. Pô, e pela história... Meu Deus, os caras tem os nomes muito loucos. Saco! Mano! Chapeuzinho vermelho do inferno! Tá achando o que, cara? Meu Deus! Ele so�-feira! Um pulo pra demorando! Espere меня dentro! Antes de errar lá- Faster! Um pulo pra copiar. Ex100% de procurar aqui olá é sério mano, é muito tenso isso, os caras não jogarem segura esse ponto, mate seu chapéuzinho, mano peter usa o x caramba beleza, beleza, mano, os caras não usam o caramba do x caramba, usou a força olha, por um pontinho eu não peguei rank, vamos lá, mais uma vou de rave agora, que é o meu main character, apesar de que eu tenho mais pontuação com a chapéuzinho porque até ele aparecer na minha conta, eu já tinha um paro de 500 níveis dela, né vamos embora nossa, pior que eu amo isso daqui ô louco, que demora, acho que é o horário, 3 horas da manhã, eu acordei agora há pouco hum, vamos lá, o rave é o meu char favorito no jogo, ele e o snow, no caso se tiver o aladdin, deve entrar o aladdin aqui na lista, com certeza não é? Não vem não, eu não gosto de gancho. Pode esquecer, eu odeio Capitão Gancho. Não vou deixar, mano eu odeio Capitão Gancho e esse é meu char favorito. Se eu perder com ele, eu paro de jogar esse negócio. Isso é louco, não perco a toa não. Aí ó, lindão do pai. Sim gente, eu amo esse personagem e não tem quem faça eu mudar de ideia. Chapeuzinho Vermelho, essa daqui é um caso sério de personagem quebrada, muito quebrada por sinal. E vocês viram que ali é de, como que fala? De Hav, eu vou pra cima de Capitão Gancho, vou pra cima de Cinderela, eu vou pra cima de todo mundo e que se lasque. E eu não uso teammate e fico spamando. Tipo assim, eu só soltei na hora que eu vi que tinha as três na área. Eu vi entraram as três na área, toma skill. Cara, ele é muito legal de jogar. Dark Knight, Sky Boy, King Blade. Gostei do nome, King Blade. E apanha um pouco e fui. Ah! Não, peraí. Ai, não, peraí. Tá ficando aqui. Não, peraí. Não, peraí. Então, não peraí eu. Beleza. Nossa, quase que eu levei o ponto. Se tivesse escondido ali, eu tinha levado. Mano, esse Kaiser tá jogando demais. Boa. Esse Kaiser tá jogando muito, porque ele tá dando move no vácuo. É o melhor jeito de jogar com ele. Tá vendo? Mano, esse Kaiser joga. O cara joga. Perdemos. Perdemos. Perdemos agora com categoria. O Kaiser jogou demais. Quando, assim, não posso falar um ar, não xingando o cara. O King Blade jogou muito. Beleza. Agora, se eu estivesse jogando de Havi, e eu perdesse pra ele, eu ia pistolar um pouco, tá? Porque de Havi, eu não aceito perder pra ele. A Rainha Bruxa, agora. Deixa eu clicar aqui. Rainha Bruxa. A Rainha Bruxa, ela tem um esquema de gameplay muito tosta. Porque ela, basicamente, joga no ar o tempo todo. É estranho, porque tem que soltar a esfera no chão e ficar pulando e apertando o ataque básico. Porque aí é certeza de, normalmente, vitória. Exceto contra a... como que é o nome? Cinderela. Que é realmente um personagem que bate muito de frente com ela. Mas a maioria dos personagens, inclusive o Kaiser, é bem suave de bater de frente. Ahem. Mas uma única história. E eu gosto de ficar do lado 2. E eu tô começando do lado 2, eu tô adorando isso. Muitos partidos, vocês não se fazia. Puxa-me lá! Então, acima de baixo! Seguem! Tão de baixo! O que é o que eu falei para vocês? O esquema com ela é simples. É isso aqui. Pronto, ó. Gente, é isso. Fica voando e dando tiro. Eu falei pra vocês, o esquema dela é o mais porco do mundo. Não é à toa que ela é abusiva. Por quê? Ela dá lentidão no time oponente. Então, os caras não conseguem andar pra literalmente chegar perto no seu time e dar alguma porrada. É ridículo, é ridículo. Essa personagem tem a gameplay mais ridícula desse jogo. E olha que eu tô falando de Peter e Alice. Mas ela consegue bater de frente com eles porque ninguém consegue chegar perto. Por causa dessa lentidão. É muito abusivo. É muito, muito, muito abusivo. Na boa. Vamos lá. O pior é que assim, gente, eu fico aqui, ó, às vezes, assim, de verdade, muito tempo jogando. Ah, essa daqui eu tô em desvantagem, nossa Hornet. Ó, quase que levamos. Mas a skill do Peter me matou. Se eles tivessem matado a gancho desde o começo, a gente teria levado. Esse é um problema, ó. Não tá de boa, tá de boa. Dá pra levar. Nossa, o problema é essa skill do Peter. Cara, é muito forte esse negócio. Nossa, o que é isso? Cara, olha lá. Você vai. O que é isso? O que é isso? Aí ó, que esqueminha é esse? Pronto, beleza, ó Tá vendo? Tipo, Kaiser é o mesmo esquema Tem que dar o soco no vácuo, às vezes, porque não tem jeito Se tem chapeuzinho vermelho do outro lado Gente, soco no vácuo é garantido pra conseguir seguir adiante, por assim dizer Ó, já foram o Rave, Chapeuzinho, Kaiser Capitão Gancho, Peter Cinderella, Duck Cisne, Rainha Bruxa Alice, falta Gato Mestre, Don Quixote e Snow Vamos lá então, Gato Mestre Gato Mestre, esse aqui não pode esquecer Eu não sei jogar com ele Esse aqui, literalmente, se essa eu perder aqui é porque eu literalmente não sei fazer nada Vamos lá Ah, só falta agora eu pegar a Flare Ah, mês que vem, mês que vem eu terei Mês que vem, porque essa daí eu não vou comprar no passe Eu esperarei realmente Ou não, né? Se também não vir, paciência, a vida que segue A gente continua na luta Ah, do outro lado tem um... Eu tô em desvantagem Entenderam o que é desvantagem? Chapeuzinho, gente Chapeuzinho é uma desgrama Chapeuzinho é uma desgrama, mano Se a Alice do meu grupo conseguisse ficar stunando, eu conseguiria derrubar fácil Tá vendo? Olha lá, o problema é que o povo do meu grupo não tá colaborando A Alice precisa minar o campo Se a Alice minar o campo, tipo assim, do jeito que ela fez agora, a gente leva suave Vamos lá Vamos lá, gente, foi mal supeção, né? Quando eu tô jogando, né? Vamos lá Vamos lá Pronto, beleza, fomos Olha, eu tentei jogar Eles viram que eu tava indo pra cima e tal Eu não acho que eu joguei bem, mas foi Como ele fala? X, Z, X, Z, Z e é o esquema Tipo, eu não sei jogar direito com ele Eu, eu particularmente acho que eu sou um merda, mas tudo bem Agora é Don Quixote Vamos lá Aí depois Snow Snow, provavelmente eu vou lá pra Battle Royale Porque é um modo de jogo que eu gosto de jogar com ele, tá, gente? Aqui, de verdade, eu acho que eu só sei jogar com o Ravi Porque do dia que eu peguei ele eu falo que é o meu personagem favorito Não que eu jogo muito com ele todo dia, mas porque eu faço as diárias e saio basicamente Mas quando eu tô jogando com ele, sabe aquela gameplay que você joga com gosto, com vontade? E agora eu espero que quando chegar o Aladdin nesse jogo eu tenha essa mesma empolgação Opa Boa, 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 se matou Boa, 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 ai, ai, vamos lá Kaiser, dá um soco, cara Vamos lá Vamos lá Não, tá de boa, tá de boa, tá de boa Tá de boa Boa Beleza Vamos lá Tem que dar gente, é só voltar pro meio Vamos que a gente segura isso aqui Vai, tem que tá de boa Boa, levamos, levamos gente, ó, foi mal Eu tô distraído aqui, né, ó Acabo nem falando, né Mas, ó, rocinante Impressionante Muito bom, muito bom Vejamos agora aqui Agora só falta o Snow, né Deixa eu ver Joguinho de Rainha Bruxa Empatou ali Só falta o Snow Só que o Snow eu só jogo Battle Royale com ele, tá gente Porque eu acho que ele foi feito pra esse modo De resto, não rola, não rola mesmo Vamos lá Deixa eu ver É, pior que eu só jogo Gente, eu não jogo qualquer outra modalidade com ele Eu não consegui Eu sei que é até estranho, né Mas, realmente Que assim O meu intuito quando eu jogo Battle Royale Não é primeiro lugar Se eu pegar primeiro lugar que acontece às vezes Perfeito Mas meu intuito no Battle Royale É chegar entre os quatro primeiros Ou seja, a metade Porque eu não perco pontuação E é aqui que eu justamente faço mais pontos, tá gente Então, com ele Eu gosto porque ele é rápido pra quebrar aqui as balinhas, ó Tá vendo, ó Aqui, ó E normalmente, dependendo de quem sobra É um Battle diferente muito suave Então vamos lá Opa, dois docinhos Aqui, ó Opa O meu problema com ele Normalmente é Chapeuzinho Vermelho Ah, Chapeuzinho É uma desgrama Aquele Ravio ali tá morto, coitado Eita Peraí, eu quero pegar a balinha Não tô esperando o meu X voltar, gente Olha isso aí Abusado Pronto Pronto Aqui, ó Falei, mano Meu esquema com ele é Battle Royale É o único lugar que eu bato de frente com todo mundo Eu não sei A gameplay básica de grupo Eu não gosto dele E eu falei mal dele No outro vídeo Por causa disso Eu ainda não consigo jogar no modo normal com ele Vamos mais uma aqui Porque tinha que matar os jogadores lá E eu acabei nem reparando Que tinha o Pass Smash Vamos mais uma pra fechar o vídeo E aí Semana que vem É, semana que vem Não é na outra Tem aí a gameplay da Rapunzel Tô curioso pra caramba com a Rapunzel Mas eu ainda quero o Aladinho e o Rei Arthur Tá aí, boa Vamos A gente diz em básico Ó, tem um gato mestre ali Ah, vocês viram que eu fico clicando aqui no... Como é que fala? Nos emojis É por causa do... Como é que fala? Da quest diária O carinha deixou a balinha ali Por causa da pipoca Eu pego Ah, ele está vindo atrás de mim Ah não Eu achei que estava Vai dar treta ali, ó Chapeuzinho é um cão Vocês viram que eu estava ali Só pegando meus docinhos de boa 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 Eita cacete Quase morri Vai lá Mata ele Caramba Quase que eu matei Mas eu não acho o Javi muito bom nessa modalidade Eu sei que ele é forte Mas eu não acho que é o melhor não Eu acho que os outros destaques tem muito mais no caso Vamos lá Aqui, ó Por que eu gosto? Tirarem esses quatro primeiros Botuação, meus queridos É isso Beleza, é isso Foi um vídeo que eu joguei com cada um dos personagens Espero muito que vocês gostaram Por favor, deixem o curtir aqui É muito importante Inscreva-se no canal Ative o sininho Beleza Grande beijo, pessoal E até o próximo vídeo aqui no canal Muggeno na rock Fui Muggeno na rock Muggeno na rock